Mas ela lembrou, né? Canta aquela música que fala desses momentos de dor que a gente passa. Vou tentar cantar. Já até cantei aqui, pra ver essa canção aqui. Mas eu me lembrei dela naquele momento. Ela se lembrou. E os corações foram confortáveis. Vou tentar cantar. Quando eu tô tomando medicação, eu tava assim de roubo até há 10 minutos atrás. Às vezes não consigo ver Aonde tu queres me levar A estrada é longa demais Tem voltas que eu não quero dar Às vezes não consigo ver Aonde tu queres me levar A estrada é longa demais Tem voltas que eu não quero dar Deus tem seus planos Deus tem seus planos Deus tem seu modo de agir Deus nunca falha E nunca tarda Ainda que os olhos chorem As vezes não consigo orar O que dizer O que dizer O que pedir Difícil também esperar A Tua vontade cumprir Às vezes não consigo orar O que dizer, o que pedir, Senhor Difícil também esperar A Tua vontade cumprir Deus tem seus planos Deus tem seu tempo Deus tem seu modo de agir Deus nunca falha e nunca tarda Ainda que os olhos chorem Deus tem seu tempo Deus tem seus planos Deus tem seu modo de agir Deus nunca falha e nunca tarda Ainda que os olhos chorem Não posso entender todos os seus planos Mas posso saber que são bons para mim Não posso entender todos os seus planos Mas posso entender que são bons para mim Deus tem seus planos Deus tem seu tempo Deus tem seu modo de agir Deus nunca falha e nunca tarda Ainda que os olhos chorem Deus tem seu tempo Deus tem seu modo de agir Deus nunca falha e nunca tarda Ainda que os olhos chorem Amém E para encerrar vou chamar a Ana aqui Encerrar esse período, tá? Coloca ressuscita, meu querido Aleluia 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 Deus é porque gole nossas lágrimas, né? Ele é capaz até de ressuscitar O que está morto Nosso sonhos Nosso desejo É, muitas vezes, de adorar De fazer a vontade dele Pra estar adormecido Você pode acompanhar a Ana Na Calife, lá Aleluia Glória